E hoje é dia da gente mostrar aqui pessoal, a feira livre em Barra de Santa Rosa, Curimataú, Paraibano 3 reais a peça amiga? É, o mamão é 3 reais 3 reais aí, qualquer peça A mamão tá bonita, hein? Tô de bola, hein? E a manga? A manga 5 é 2 5 por 2 A goiaba 2 quilos é 5 2 por 5 quilos É na promoção mesmo, é aqui em Barra de Santa Rosa Valeu Valeu meu patrão, como é seu nome? Ademildo Valeu Ademildo Boas vendas meu amigo Vamos seguir mostrando mais aqui É, o canal Tudo da Feira Isso, valeu meu amigo E aí patrão Tá de quanto o abacaxi hoje? 1 por 3, 2, 5 1 por 3, 2, 5 É Chegada agora de Sapé, vida paraíba Diretamente de Sapé E a banana? A banana é 3 por 5 real 3 palmas por 5 Valeu patrão Valeu meu amigo Opa Primeiro meu patrão A manga tá bonita toda, né? Tá primeiríssima E os preços, como é que tá? Agora o preço aqui eu não tô sabendo não 8 por 10 reais 8 por 10, tá nos preços, né? Tá nos preços A nota 10 A maçã tá bonita também, né? Exatamente, tá bonita também Tem a uva aqui, ó Isso, a uva primeiríssima, né? É, bom demais Tá tudo na paz, né? Tudo na paz Graças a Deus Valeu, viu? Até logo Bom dia Ah, quanta batata? 2 por 5 2 por 5 aqui, gente 2 quilos por 5 Macaxeira Macaxeira, mesmo valor O yame 8 reais 8 reais o quilo Uma banda assim 2 reais a fatia Obrigado Valeu Seguindo aqui E a carne de sol suína Tá a primeira, viu? Aí carne de porco Tá de quanto quilo, amigo? 20 Porcelinha 18 Aqui 17 10 Aqui, olha Pode vir pra cara 15 18 15 10 18 E 12 Agora aqui é comer Cagamola 12 reais Olha o meu doido Colar desse tojinho Tojinho com o pai Esse aqui é o apaga-fogo, né? Esse aí é o apaga-fogo Vai sempre pressar Sabe, que lá Rando da manhã Dá errei Na noite Pra ir no banho É tojinho E as vendas? Como é que tá? Tá boinha Dá pra ir Dá pra ir escolando Dá pra trabalhar Olha aí Que você compra Dessa colar 12 reais Como é o nome do amigo? Cláudio Cláudio Procura o Cláudio aí, gente A banca do Cláudio tem carne de até de 10, gente De 10 O homem tem Banda de cabeça de boi 10 reais Não botou 4 por 10 O homem tem preço Aqui é 18 Faz 2 por 35 Chegando aqui Você não compra não Já vi compra Só não compra se não quiser Só não compra se não quiser Não aceita pique Nota a foto Só não rendo fiado Valeu, meu amigo Valeu Aqui tem a carne de sol também Bom dia, senhores Tudo em paz Tá quanto a carne de sol? 30 reais 30 reais aqui, gente Pode passar, viu? E a costela? 20 reais 20 reais Opa, patrão Como é teu nome? Procura o Marquinho aí, gente Valeu Mais carne por aqui também Patrão Tudo em paz, né? 18 reais aí Com osso Tem 100 osso também 26 E aqui nós já estamos acabando Porque são Quanto a barataria Essa região aqui Tem de sol também aí Só 28 28 Tem mais de sol 18 O lugar de comprar É Barra Santa Rosa, né? Como é seu nome? Naldinho Valeu, Naldinho Obrigado aí, meu amigo Tá pensando que é brincadeira E aí, rapaziada Bom dia Tem mais porco aqui Tem Costela bovina E o patrão Como é que tá? Tudo em paz, né? Olha que perneio bonito aqui E aí, beleza? É O perneio tá de quanto, amigo? 18 reais 18 reais o piso E as vendas Como é que tá? Mais ou menos Mais ou menos, né? Dá pra escapar Deu vagazinho, né? Não, não E hoje tem de quanto aqui? Tem um miudinho de 13 reais Costelinho de porco Dezoito Dezoito Salgadinho aí, ó Vinte e dois E o fígado? Fígado? Quinze reais Quinze reais o quilo A peça é o quilo A peça, né? Como é que é o nome? Quinze, mano Falei, meu amigo Boas vendas aí, viu? E a feira segue a todo vapor Bom dia Quinze por cinco Quinze por cinco Agora tá bonita, né? Tá bonita Tá bonita Cheirosa, viu? O preço da feira E o abacado? Tá de quanto? Abacado Quatro reais o quê? Quatro reais o quê? Maracujá, oito reais o quilo Oito reais o maracujá E o mamão? Mamão, três reais a peça Três reais a peça Como é seu nome? Marilene Obrigado, Marilene Boas vendas, viu? Se fosse com o meu Bom dia Tá de quanto quanto? Dois reais Dois reais E o alface? Um real Um real Um couro? Um couro é dois Dois reais Obrigado, viu? Obrigado Olha a jaca aí. E aí, patrão? E toma em jaca, né? É, jaca. Essa é mola ou é dura essa aí? Mole? É mole, essa aqui é mole. Cheirosa toda, viu? E aí, patrão? Tem jaca a partir de quanto? Cinco, dez, oito. A gente aprende do tamanho, né? Do tamanho. Mole, dura também tem? Mole, dura. Tem aí. Qual é que mais sai? Oi! Qual é que vende mais? A mole. A mole, né? A dura é boa também. Tem todo preço aí, escolha aí. Opa, tudo bom? Certo, tem mil preço aí. O saquinho da acerola, tá? É de dez? Ah, cinco reais. Cinco reais. E se quiser já vai partida, né? Já vai partida também, jaca dura. Quanto? Cinco a fatia. Cinco a fatia. Boa. Primeira, viu? É o cheiro, viu? Parece um cheiro de jaca. Opa, pode passar. Chega, meu. Pode passar, gente. Quando faz, eu compro a dedo. Tudo com isso é tudo. Valeu, fome de a frente. Bom dia. Tudo na paz? Bom dia. Tudo na paz. É a fava na base, né? Fava. É fava e feijão, né? Fava e feijão. Tudo bom? Tá de quanto o feijão verde? Sete. Sete reais. Sete reais aqui. E aí, patrão. Tudo em paz. A manga tá bonita, viu? Tá quanto? Sete manga cinco. Sete por cinco. Obrigado, meu amigo. Tem bastante jaca e manga, pessoal. É a banca do abacaxi. Bom dia. E aí? Beleza? Quanto tá o abacaxi? Dois por cinco. Dois por cinco. Aqui também? Dois por cinco. Aqui já tá um pouco mais maduro, né? Patrão? Dois por cinco. Quanto abacaxi? Dois por cinco. Essa é a feira livre de Barra de Santa Rosa. E aí, patrão? Tudo bom? Olha a fava bonita aí, ó. É em fava verde aí. Dezessete reais. Dezessete reais. Agora tá bonita, viu? Primeira. E o feijão? O feijão é seis na casca, hein? Seis na casca. E quinze assim já prontinho de buiado. E as vendas como é que tá hoje? E as vendas como tá hoje? Tá mais ou menos. Mais ou menos, né? Começando agora. Começando. Obrigado, viu? Deus abençoe. Boas vendas aí. Opa! Beleza Quanta garrafinha dessa de manteiga? 10 reais 10 reais E essa? 5 5 E o queijo da manteiga? 30 reais 30 reais Agora o queijo tá bonito, viu? Tá a primeira Tem de quadro também, não? Tem de quadro também, não? Ah, quanto o quadro? Quanto, Kilo? 30 reais 30 reais 30 reais e é bom, viu? Nem é salgado, nem é insulso Tá no ponto E esse aço? Aço de respeito Aço de beleza, viu? Obrigado, viu? Valeu, pai Deus abençoe, boas vendas Beleza Olha a jaca, patrão Olha a jaca Tá bonita, né? Tá, mas não É dura É dura, né? É Tem preferência mais pela outra, né? Bom dia Tudo bom? Ah, como é a cebola? Cebola 6 Tomate 6 também, né? 6 reais Melão 2 por 5 3 reais a unidade aqui Obrigado, viu? Patrão Tudo bom com o senhor? Bom dia Tudo bom Tá de quanto a cebola? 2 reais, 3 por 5 3 por 5 Mas, rapaz Bom e barato, né? É Primeiro mesmo, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe, boas vendas pro senhor E barra é o lugar da manga, né? Tudo bem? Tudo Nada manga É o lugar da manga e da jaca, viu? Tem manga de 10, 12, 5 reais Tem banheiro também O cliente é quem manda Como é que tá as vendas hoje? Tá bem, graças a Deus Graças a Deus Como é teu nome? Isael Valeu, Isael Boas vendas, viu? Obrigado O negócio aqui é grande, viu? E a gente vai É só saber o preço dessa graviola aqui, gente E aí, patrão Graviola bonita, não? Tá como? Tá quanto? 6 o quilo Olha só, gente Tá bonita, viu? Tá a primeira E a batatinha, já abaixou? Abaixou mais, hein? Batatinha tá 5 reais o quilo aí 5 reais Já deu uma melhorada, né? Chegou 10 reais Já chegou a 10 reais, gente Tava bem Lá em cima o preço, viu? E o pepino? 1 real 1 real E o repolho? 5 reais o quilo 5 reais o quilo aí 3 reais a unidade do chuchu Pimentão Pimentão 1 real 1 real Cometa o nome? É Dilso Valeu, Dilso Obrigado aí, boas vendas, viu? Valeu Valeu, meu amigo A gente tá agradecendo aí A audiência de todos vocês Tô me encerrando aqui, pessoal Na Feira Livre Beleza? Feira Livre aqui de Barra de Santa Rosa Com o que mata o Paraibano Obrigado.